CAPÍTULO I. DA BAIXA DOS REGISTROS NO SISTEMA CONFEFARRA CREFES Artigo 2º. A baixa de registro profissional poderá ser requerida pelo profissional de educação física, quando inciso I. Não estiver exercendo a profissão, desde que declare tal condição de próprio punho ou por procuração com poderes específicos e firma reconhecida, devendo estar ciente de que a falsidade daquilo que declarar, sob as penas da lei, o sujeita a sanções cabíveis. Inciso II. Fora cometido de moléstia que lhe impeça o exercício profissional por prazo superior a 0 a 1 ano, desde que seja apresentado atestado o médico e outros elementos probatórios que o CREF julgar convenientes. Inciso III. Fora ausentar-se do país por período superior a 0 a 1 ano, devendo apresentar declaração ou outro documento que comprove o fato. Artigo 3º. A baixa de registro será concedida ao profissional, mediante requerimento dirigido ao presidente do respectivo CREF, contendo as razões do seu pedido. Parágrafo único. Havendo dúvida no tocante à comprovação dos requerimentos de baixa, o CREF deverá promover diligências, inclusive através de sua fiscalização, para a completa apuração dos fatos alegados. Artigo 4º. A baixa de registro profissional poderá ser interrompida a qualquer momento a requerimento do interessado instruído da identificação do número de um registro original, sujeitando-se às disposições normativas vigentes de recolhimento de obrigações pecuniárias. § 1º. Havendo a comprovação de que o profissional esteja exercendo a profissão durante o período da baixa, o plenário poderá exofir-se interrompê-la, sem prejuízo das sanções cabíveis. § 2º. Quando dá cessação da baixa de registro, incidirá automaticamente a obrigação de pagamento da anuidade proporcional. Artigo 5º. Os CREFs estabelecerão suas resoluções acerca do tema de acordo com suas especificidades. Artigo 5º. Abertura 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 Abertura